Ravel CDs É, seu amor é igual amor de novela, não é verdadeiro Dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade em acabar a relação E ouvir seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixona Fica cego perto e o homem também tem coração Mas você já é caso, perdida essa mulher Não tem jeito não Me diz por que me enganou Será tão, será nossa relação Amor de novela Avelcides.com.br Dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade em acabar a relação E ouvir seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixona Fica cego perto e o homem também tem coração Mas você já é caso, perdida essa mulher Não tem jeito não Me diz por que me enganou Me diz por que me enganou Será tão, será nossa relação Amor de novela Será tão, será tão, será nossa relação Amor de novela Tem tempo perdido Tem tempo perdido Você não tem jeito Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito Você não tem jeito Você não tem jeito Você não tem jeito Você diz que vai embora Se queira sim E está tudo bem Quando se ama de verdade Não abandona Tão fácil assim Por que não me diz E está apaixonada Por outro alguém Seus olhos me diz E vai sentir saudades Do meu amor Você pode ir embora E me deixar sozinho aqui Quando sair por essa porta Não quero nunca mais olhar pra ti Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Você pode ir embora E me deixar sozinho aqui Quando sair por essa porta Não quero nunca mais olhar pra ti Não quero nunca mais olhar pra ti Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade E vai me dar Todo o amor Que eu te dei E vai me dar E vai me dar Todo o amor Que eu te dei Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Aqui sozinho Nessa mesa Mais um copo de cerveja É minha companhia Perdi as contas Que liguei pra ela E só tá desligado Mais que agoni O garçom Me chamando A atenção Que eu já peguei Na sua mão Mas o que devia Se eu confesso Tô ficando chato Eu juro Eu não queria O seu garçom Não pego mais Da sua mão Mas traga aí Uma cachaça Com irmão Porque cerveja Porque cerveja Não tá dando jeito O seu garçom O seu garçom Repita aí Aquela canção Que diz que o homem Não chora não Mas só chorando Não tem outro jeito Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Aqui sozinho Nessa mesa Mais um copo de cerveja É minha companhia Perdi as contas Que liguei Pra ela E só tá desligado Mas que agonia O garçom Me chamando A atenção Que eu já peguei Na sua mão Mas o que devia Se eu confesso Tô ficando chato Eu juro Eu não queria O seu garçom O seu garçom Não pego mais Na sua mão Mas traga aí Uma cachaça Com irmão Porque a cerveja Não tá dando jeito O seu garçom Repita aí Aquela canção Que diz que o homem Não chora não Mas só chorando Não tem outro jeito Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Tentei amar alguém Pra esquecer de ser E não consegui Mas bem que tentei Faz tanto tempo Mas do coração Não sai Essa história de amor Só com você Só com você Será que você Se lembra Quando pensa em mim Dos momentos bons Me dediquei a ti Conta amor E não me deixe Eu sofrendo assim Chorando por ti Chamando por ti Há quanto tempo mais Sem que viver sem paz Essa noite sonhei Sonhei com você Vem meu amor Não me deixe jamais De volta e não vai Vem meu amor Vem meu amor Não me deixe jamais De volta e não vai Vem meu amor Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Será que você Será que você Se lembra Quando pensa em mim Dos momentos bons Me dediquei a ti Volta amor Volta amor E não me deixe Volta amor Eu sofrendo assim Chamando por ti Chorando por ti Há quanto tempo mais Há quanto tempo mais Tenho que viver sem paz Essa noite Sonhei Sonhei com você Sonhei com você Vem meu amor Não me deixe jamais E volta e não vai Vem meu amor Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar Seu coração Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar O seu coração Trancado em meu quarto É só sofrimento Com sonhos e planos Jogado ao vento Sem saber O que fazer É só você É só você E a culpada É você A minha vida Não tem mais sentido Não sei por que Mesmo Mesmo vendo eu sofrer E me deixando aqui Você não tem coração Você só brincou E me abandonou E me abandonou Samuel Marans Me deixando Me deixando Coração Para apaixonar Para apaixonar Para apaixonar seu coração Você brincou com os sentimentos Você brincou com sentimentos Eu larguei Eu larguei Eu larguei tudo por você Eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos E agora Agora só me envio em saudades De dentro do meu coração Com a vontade louca de te ver Confesso Confesso que isso é paixão Amor Não faz assim Te dei minha vida Te dei minha vida Meus sonhos de amor Jurei só pra ti Meu amor Amor Não diga que não Foi pensando em você Que eu fiz essa linda canção Samuel Marans Para apaixonar seu coração Você brincou com sentimentos E machucou meu coração Eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos Agora só me envio em saudades De dentro do meu coração Tua vontade louca de te ver Confesso que isso é paixão Amor 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 Não faz assim Amor Te dei minha vida Eu que eu fiz Amor Era só pra ti Amor Te dei minha vida, meus sonhos de amor, jurei só pra ti, meu amor Amor, não diga que não Foi pensando em você que eu fiz essa linda canção De amor Isso é Samuel Marans, pra apaixonar o seu coração Chama o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vida, só boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Você sabe que eu nunca pude me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Prometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e seu mercado Cobra a sentença que você declarar Que chama o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vida, só boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz Chama o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vida, só boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e seu mercado, só uma culpa a palavra some, só some, só some Meu nome com seu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Se ela não ligar, eu também não ligo, se ela não voltar Eu também não volto, ela deve estar pensando a mesma coisa Assim passa as horas, passa dias e ninguém perdoa o que o outro fez Desse orgulho bobo é os dois quem chora Quem paga as contas dessa vida, é mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja, pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença, só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora, que a sua conta eu vou embora Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Se ela não ligar, eu também não ligo, se ela não voltar Eu também não volto, ela deve estar pensando a mesma coisa Assim passa as horas, passa dias e mês E ninguém perdoa o que o outro fez Esse orgulho bobo é os dois quem chora Quem paga as contas dessa vida, é mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja, pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença, só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora, que a sua conta eu vou embora Quem paga as contas dessa vida, é mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja, pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença, só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora, que a sua conta eu vou embora É agora, tá na hora, pra gente voltar Vou pra casa, tô chegando, pra gente se amar É agora, tá na hora, pra gente voltar Vou pra casa, tô chegando, pra gente se amar Samuel Marães Isso é Samuel Marães, pra passionar o seu coração Dez princesa amanhã, e olha eu Camisa toda amassada, voltando pra casa Trago no corpo, cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões pra não me perdoar Mas escuta-me um pouco e senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as águas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito, jamais mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua Que não me deu valor Samuel Marães, pra apaixonar o seu coração Ravelcidez.com.br Estressei amanhã, e olha eu Camisa toda amassada, voltando pra casa Trago no corpo, cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões pra não me perdoar Mas escuta-me um pouco e senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as águas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito, já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua Que não me deu valor Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito, já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua Que não me deu valor Samuel Maranhes, pra apaixonar o seu coração Samuel Maranhes Isso é Samuel Maranhes, pra apaixonar o seu coração Eu tô perdido nesse olhar de cegas Nessa paixão eu já perdi as velhas E vai doer, eu sei que vai ver machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz E foi pra guerra um coração em paz Briguei com fogo, chamei o perigo Do vacilado aqui eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chover Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, eu sei que vai passar Cê pra chorar eu choro Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com fogo, chamei o perigo Do vacilado aqui eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chover Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chover Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Eu choro Eu choro Eu choro Samuel Marais Samuel Marais Samuel Marais Se a gente nunca larga Se a gente nunca larga mesmo Por que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Vem ter esse rosto Vem ter esse rosto Engol no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Por mais amor e menos roupa Samuel Marais Pra apaixonar seu coração Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Vem ter esse rosto Engol no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Por mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Por mais amor e menos roupa Por mais amor e menos roupa Eu tive o amor Eu tive o amor Amor por bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Samuel Marais Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que mostrou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Samuel Marais Pra apaixonar seu coração Eu já estou Eu já estou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto